é o raio de uma esfera aumentou um terço de seu valor. Sendo V, o volume inicial da esfera, é correto afirmar que o novo volume, ele está falando do novo volume. Aí você vira e fala, meu Deus, primeira coisa, você tem que saber como é que faz para calcular o volume da esfera. O volume da esfera é 4πr³ sub 3. Esse é o volume da esfera. Então, você tem o inicial e o novo. Então, vamos brincar aqui, o inicial. Inicial. Cara, o raio aumentou um terço. No início, eu tenho ali, né? O que eu vou fazer malandramente? Ele não deu valor nenhum. Então, eu vou escolher o valor. Eu vou botar aqui o raio do início é 3. Renato, por que 3 e não 1? Por que, galera? Não é um terço aqui? Não vai ter que aumentar um terço? Então, se eu botar 3, na hora que eu tiver que aumentar, a conta fica exata, zero trauma. Então, o raio é 3, beleza? E aí, eu vou calcular o volume inicial. O volume inicial vai ser 4 vezes π, vezes o raio, que é 3³. Isso tudo dividido por 3. Olha que coisa linda. 3³ é 27. Então, o volume inicial fica 4 vezes π, vezes 27, sobre 3. Show? Aí, eu venho aqui, ó, família. Ó, 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 ó. Tuf, tuf. Dá 9. Então, o volume inicial, 4 vezes 9, 36π. Beleza? Esse é o volume inicial, 36π. Agora, eu vou achar o novo. Calculando o novo. Você queria, queria, corococó, direto ao ponto. Vambora, meu irmão. Volume do novo. Esse é o método MPP. Volume do novo. Deixa eu ver se eu estou na frente ou não, né? Estou não. Coisa linda. Volume do novo. Vai ficar, ó. Primeira coisa. Para eu achar o volume do novo... Opa, apaguei aqui onde não devia. Para eu achar o volume do novo, família, o que eu tenho que fazer para achar o volume do novo? Tenho que achar o raio. O raio é um terço maior. Aumentou um terço. Então, o raio vai ser 3 mais um terço de 3, né? Por isso que eu botei 3, família. Então, o raio vai ser 3... Como é que eu faço para achar um terço? Eu pego 3 e divido por 3. 3 mais 1, o raio é 4, né? 3 dividido por 3 é 4. É 4. 3 dividido por 3 é 1, mais 1, 4. Agora, eu vou calcular o volume. Vamos lá? O volume vai ser 4 vezes π, vezes 4 ao cubo, dividido por 3. Quanto é 4 ao cubo? 4 ao cubo é 64, dividido por 3. 64, família. 64 vezes 4 dá 2,5,6. Então, o volume fica 2,5,6π sobre 3. Ai, meu Deus, eu não sei. É o volume do novo, né? Vou botar aqui o novo, né? Novo. Novo. Volume do novo. Ai, meu Deus, eu não sei como calcular isso. Não precisa, cara. Por quê? Ele quer saber como está entre, quanto vai ser. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o volume do novo e dividir pelo volume de quem? Do inicial. É isso que você vai ter que fazer. Pegar o novo e dividir pelo inicial. Ou seja, você vai pegar 2,5,6π sobre 3 e vai dividir por 36π. Ai, meu Deus, como é que faz isso? Galera, repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Inverso de 36π é 1 sobre 36π. Aí, o que eu vou fazer? π com π vai embora. Correto ou não? π com π vai embora. Vou dividir 256 por 36. Vamos lá, ó. 256 dividido por 36. Calma aí. Eu fiz alguma conta errada aqui. 64 vezes 4. Eu fiz alguma conta errada aqui. 2,5,6π sobre 3. Isso aí. Dividido por 36π. Isso aí. Beleza. Aí, o que eu vou fazer aqui? Vou dividir aqui. Essa continha vai ficar 256 sobre 2,5,6π dividido por 3. Deu? Não dá. Vai dar quebrado. Não tem problema, família. 3 vezes 36. Isso daí dá 108. Correto? 3 vezes 36. Ó, 36 vezes 6. Dá 216, cara. Tô ficando maluco. Tô errando conta aqui. Olha o inimigo querendo agir. Isso daí é 36 vezes 3. 108. Correto? Então, essa continha aqui vai dar 108. Beleza? 108. E 256, galera, dividido por 108. Isso daí vai dar 2. Mas, repara. Eu usei ali, galera, o π da parada. Deixa eu ver aqui se tá tudo ok. 256π sobre 3. Tal, tal, tal. Divide. Vai dar 2. Mas, repara uma coisa. Presta atenção aqui, família. O que é que tá a maldade? É correto afirmar que o novo volume... Lembra? Eu não usei ali o π, né? No caso. Deu 2. Deu ou não deu? Só que vai estar entre quem? Isso daí vai estar entre 2 e 3. Por quê? O valor de π eu deveria substituir. E o valor de π é 3,14. Tá? O valor de π é 3,14. Como ali eu cortei o π, se eu fosse fazer a conta, o volume ia dar mais de 2. Então, ele vai estar entre quem? É entre 2 e 3, letra D. Zero trauma. Tudo lindo. É assim que a gente resolve as. No final, tu pega o volume do ovo e divide pelo volume do início. Show de bola? No final, tu pega o volume do ovo. No final, tu pega o volume do ovo. No final, tu pega o volume do ovo.